Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma máscara que o pessoal me pede muito pra fazer, pra ensinar Que é essa máscara aqui, ó, de tecido de malha Que não tem o elástico também, ela é feita direto no tecido aqui Ficou interessada? Bora pro vídeo! Pra fazer essa máscara aqui, nós vamos precisar só desse molde e de um tecido de malha Aqui na hora de riscar o molde, é muito importante essa dica aqui, ó Você tem que ver onde que tá a elastidade do tecido Tá? Você faz assim, ó, não estica pouco Você faz assim, estica mais Então esse, onde estica mais, é onde você vai colocar o molde pra orelha Lembra de fazer isso na hora de riscar o molde E aí vamos dobrar o tecido aqui pelo avesso e vamos riscar duas vezes esse molde Então aqui eu já risquei, né? Já fiz o molde duas vezes Repara que eu só risquei o molde em volta Não fiz isso aqui ainda Lá na máquina nós vamos costurar desse bico até esse nas duas E agora eu vou cortar toda em volta dela Vou só cortar aqui, ó, por fora do risco Então aqui já tá as duas partes recortadas E aí eu vou só ver aqui o lado certo das duas E vou só juntar aí, como as outras, né? Direito com direito A costura aqui com a outra Acima e embaixo Agora eu vou passar uma costura em volta toda de meio pé de máquina Sem deixar a abertura A costura aqui, ó, né? Então aqui agora a gente vem aqui, ó, na pontinha Nesse cantinho aqui, ó, mais ou menos Vou dar um pique Pode ser pequeno assim, ó E vou desvirar Por aqui Aí você ajeita aí direitinho, né? Pega um palito aí Desvira ele todinho aqui, essa costura Passa palitinho assim Principalmente nesse cantinho aqui Aqui agora Aqui agora a gente coloca o molde Só pra ver aqui onde que tá essa marca Essa partezinha aqui, ó Vou riscar só isso Isso, só um risco assim E aqui eu coloco um alfinete Coloco certinho Um alfinete do lado, outro do outro E aqui a gente risca de novo Do um alfinete até o outro Assim Então o que que eu vou fazer aqui? Vou vir costurando um pé de máquina Aqui, até aqui E agora você vem aqui E dá um pique aqui no meio E aí é só a gente recortar Em volta dessa Vazar isso aqui, né? Em volta da costura aqui É só a gente recortar aqui Seguindo a costura Do ladinho da costura Faz aí com jeitinho Pra ficar bem cortadinho Tá vendo? Ó, cortei perto da costura Então se você quiser usar assim, ó Pode usar, também não tem problema Mas se você quiser um acabamento melhor aqui A gente vai colocar no ponto zigue-zague E vamos passar a costura em volta Então coloca um zigue-zague aí Número um e meio, sabe? Pouco fechado E aí Vamos lá. E aí gente, a sua máscara está pronta, a máscara de malha está prontinha, o acabamento ficou bom, na hora que se lavar não vai ficar embolando nada. E assim está finalizada aqui a máscara feita com malha, sem elástico. Então, pega esse biquinho, a gente coloca ele para cima, nariz, e é só colocar as alças. Tira o óculos. Ela é uma máscara muito confortável, né, que malha deixa muito macio, né, confortável. Ela cobre tudo aqui embaixo, o que facilita para não ficar subindo e descendo na hora de falar. E ela fica bem firmezinha, tampa tudo, né, bem coberta. Essa foi a que eu gostei mais, foi dessa máscara de malha. Eu achei ela muito confortável assim. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um beijo para você e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí